Pô, se você fosse eu, você seria eu na minha vida? Meu irmão, pegasse o seu cérebro e colocasse na minha vida. Como que você faria pra ganhar muito dinheiro? Como que eu faria pra ganhar muito dinheiro? Simples. Ótimo, me diga aí. É muito fácil. Eu posso falar com o Kaiser de verdade? Posso procurar o Kaiser real? Você pode procurar o Kaiser real. Beleza, eu procuraria o Kaiser. Eu falaria, Kaiser, cara, me arruma uns produtos físicos legais pra eu poder colocar a marca, criar uma marca legal, colocar ela com os influenciadores, sem ninguém nem saber que a marca é minha. E eu vou ser dono dessa marca guarda-chuva de produtos e vou montar os influencers que eu já consigo, tenho um relacionamento com eles pra poderem vender. E à medida que eu estou vendendo, eu vou comissionando eles e vocês cuidam de absolutamente tudo. Porque isso é o que uma das minhas empresas fazem. E tem clientes que já fizeram mais de 10 milhões por mês fazendo isso. Porque eu peguei os caras sem faturar nada e a gente levou eles até 10 milha no mês, assim. Vamos conversar aqui no futuro aí, cara. Entendi. Então a gente vai ser uma das empresas do grupo. Pode crer. Porque eu sou muito bom de internet, no sentido que eu consigo ser visto, ou se chamar a atenção. Viralizar. Mas eu sou muito ruim de ganhar dinheiro, cara. É mesmo? Ah, pô, você viu? Eu perdi até minha empresa. Isso não é um... Você não perdeu. A gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Você aprendeu. Sim. Você não perdeu. Você aprendeu. E esse aprendizado aí vai por mim. Vai valer a pena. O payback dele vai ser muito maior. Eu te ouço. Investimento é um investimento. Tipo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Você aprendeu, não? Aprendeu? Porra, aprendi muita coisa. Custou caro, não? Custou? Custou caro, cara. Custou caro. Momento de choro agora. Custou muito caro. Vi lágrimas descerem agora. É verdade. É verdade. Mas, beleza. Eu também aprendi. Custou caro. Teve coisas que eu aprendi. Teve duas palavras que eu aprendi que me custou mais de 200 milhões de reais. Ô, louco. O quê? Quais foram? Cliff Investing. Já ouviu essas palavras? Não, não. Então, anota para você não ter que gastar 200 milhões para poder aprender o que essas palavras significam. Cliff Investing. Cliff Investing. Cliff, que é precipício. Investing, que é um termo. Mas o que é isso, exatamente? Que se eu tivesse essas duas coisas dentro dos contratos que eu fiz no passado, eu teria economizado no mínimo uns 200 milhões de reais. Entendi. E isso tem em todos os meus contratos de hoje em diante. E o que é isso? Eu já estou curioso. Agora você vai ter que ir atrás. Já entendi. Tá bom. Mas Cliff é, para resumir, posso soltar a bomba assim. Cliff é, por exemplo, vamos montar uma empresa junto? Vamos. Legal. No começo é oba-oba. Todo mundo animado. Então, todo mundo... Beleza. Ou então, vou contratar alguém para trabalhar. Beleza. Você vem trabalhar para mim e tal. Quando completar um ano, você ganha X% da empresa. Então, esse é o Cliff. Durante esse período de Cliff, que pode ser um ano, dois anos, três anos, não importa. Em muitos casos é três anos. Você não tem nenhum percentual da empresa. Mas se você completar aquele período de Cliff, que literalmente é comer um quilo de sal com a pessoa, aí você ganha um percentual da empresa. E aí, quando você completar a Vesting, você coloca metas que podem ser números, métricas, pode ser tempo. Por exemplo, métrica temporal. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu contratei um CEO para uma das minhas empresas. Agora já não... Antes eu dava sociedade para a pessoa. Eu contratei um CEO. Falei, olha, seu salário é tanto. Além do seu salário, vou te dar 1% da empresa quando você completar um ano de empresa. Quando você completa dois anos, eu dou mais 1%. Quando você completa três anos, eu dou mais 1%. E assim, até você chegar no quinto ano. Se você sair, ou se eu te mandar embora entre o primeiro ano e o... E o quinto. O quinto, antes de você pegar a última cota, o último presente, eu já está definido que eu vou te pagar 100 mil por cada 1% que você pegou aqui da empresa. Entendi. Se você completar o quinto ano, ou seja, se você passou 60 meses tocando o projeto, aí beleza, aí não é aquele valor e mais. Se eu quiser comprar a sua parte, vai ser valor de mercado, aí vai ser múltiplos milhões e tudo mais. Entendi. E isso quer dizer o quê? Que o papel aceita tudo e as pessoas aceitam tudo, desde que você fale isso no início. Agora, se você fala com o cara, ei, mano, vamos começar uma empresa aqui, vou te dar um salário. Estou lembrando que fora tudo isso, tinha um salário também alto. Vou te dar um salário de tanto e vou te dar 5% da empresa. Aí beleza, o cara vai para... Daqui a pouco a parada não dá certo. Aí você tem que gastar milhões para poder pegar aquele 5% de volta ali para você. Então, tipo, essas duas palavrinhas, que é um instrumento jurídico simples, 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 você economizaria múltiplos milhões. E para aprender, só fui aprender depois de eu ter tomado mais de 200 milhas de... Tipo, os caras completavam o tempo, aí você não queria eles? Não, eu não tinha esses parados. Ah, então eu não entendi. Eu não tinha esses mecanismos. Então o que eu fazia? E eu chegava para as pessoas e falava, Ei, mano, você achou mó da bora, mano? Toma aí 20% da minha empresa aqui, já que você consegue me ajudar a fazer isso. Ou toma 30% da outra. Pode crer, pode crer. Entendeu? Olha na Brotherhood. Então, tipo, uma das vezes que eu quebrei, tipo, eu estava com o nome sujo, mandei a empresa com os brothers, falei, eu coloquei a empresa tudo no nome dos brothers. Beleza, um dia eu cheguei na empresa, os caras, não, não pode entrar na empresa não, a empresa não é sua, não tem nada no seu nome e tudo mais. Então, realmente, literalmente, fui colocado para fora da minha própria empresa também. E você confiou nos caras. Então, eu sei como que é. I know how it feels. E no meu caso também foi a mesma coisa, mano. Foi assim, e foi dolorido. Eu sei como que é a parada. Porque, tipo, a parada que eu construí do zero e tudo mais, e, tipo, a pessoa que eu acreditei me colocou para fora da minha própria empresa. Pode crer. Mas não tem nada que não é nosso que alguém consiga tirar de nós. Ah, é. Até a vida, né? E daqui a pouco você vai ver. Aí, como diz o próprio Steve Jobs, no melhor discurso que ele deu, ele fala assim, a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente só consegue conectar olhando para trás, né? Então, enquanto o ponto não se conectar, ele vai ficar meio que solto num vazio. Mas no momento que ele se conecta, você vai ver que, tipo, os momentos mais loucos da vida, da minha vida, principalmente, os momentos de maiores dores, os momentos de maiores buracos, de maior, tipo, dor, foram os momentos que forjaram o meu caráter, que me deram uma força que, eu vou falar com você aqui, eu nem sabia que era possível. Um exemplo simples, mano. Um jeito bem simples. Morava, quando eu era criança, em frente à linha do trem. Todos os meus amigos conseguiam pular a linha do trem. Eu não conseguia pular a linha do trem, mano. Tentava pular e não conseguia. A galera zoava, zoava. Até que soltou um pitbull na rua, velho. O pitbull começou a correr atrás de mim. Eu pulei a linha do trem em uma velocidade tão rápida que eu não consigo lembrar. É um bom motivador, né? Entendeu? Então, tipo, tem hora que... Na hora da adversidade, o ser humano percebe que ele é capaz de fazer coisas que, em outras circunstâncias, jamais seria percebido para ele essa capacidade dele. Então, tipo assim, isso só vem com isso. A resiliência é o que faz o que nos torna forte. Quanto maior a porrada, maior a capacidade de tomar porrada depois. Isso é verdade. Então, pessoal, para você entender, biblicamente falando, quando a gente fala de Davi, Davi matou Golias. Todo mundo fala, pô, Davi matou um gigante. É, mas antes dele matar um gigante, ele matou um urso e depois ele matou um leão. E depois ele matou um gigante. Tanto é que ele fala assim, ó, ei, eu já matei um urso e eu já matei um leão. Quem é esse gigantezinho? Então, tipo, a confiança dele ter matado um urso gerou nele a confiança dele matar um leão. A confiança dele ter matado um urso e um leão gerou nele a confiança dele matar um gigante. Pode crer. Se a gente botasse o gigante direto para ele, ele ia peidar igual o exército inteiro estava peidando lá 30 dias, entendeu? Então, tipo, o cara, Deus vai nos dando o desafio de acordo com a nossa capacidade de aguentar. Sim, passar por ele, né? Ah, não, isso faz todo sentido. Faz assim que aconteceu na minha vida. Só quer dizer, o que eu quero dizer para você é que a próxima porrada é pior. Ah, eu espero de bom. Mas a moral dessa história é isso. A próxima porrada é pior. E o mais interessante, Deus só permite acontecer coisas assim na nossa vida quando Ele quer nos dar um novo atributo. E eu consigo provar isso com você na Bíblia. E, tipo, quando Deus apresenta... Se você ler Jó 1 e Jó 2, Jó é um cara que se lascou na Bíblia. Você conhece a história de Jó? História de Jó. Jó é o cara que, tipo, tinha tudo e aí... Aí ele foi exilado, um negócio assim. Não, aí Deus... Jó é um cara que tinha tudo, que era muito rico, muito próspero. Ele era o cara mais rico. E aí o diabo chega perante Deus e fala assim... Aí Deus fala assim, você viu meu filho Jó, meu servo Jó? Ele é um cara muito assim, 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 assim. Aí o diabo fala assim, claro, você dá tudo para ele. Você deixou ele podre de rico, isso, isso, isso. Por acaso... Mas toca tu na vida dele, tira a vida dele, sacaneia ele para ver se ele não vai falar mal de você. Aí Deus fala assim, bom, tudo que ele tem está na sua mão, só não pode tocar na vida dele. Aí o diabo vai lá e tira tudo de Jó, fazendo parecer que foi Deus. E aí tem uma frase bem famosa, que virou música e tudo mais, que daí Jó vai falar assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não foi Deus que tomou, mas na cabeça de Jó, naquele momento, era Deus que tinha tomado. E aí, no capítulo 2, Deus apresenta Jó de novo para o diabo. E aí Deus fala com o diabo assim, você viu de novo, meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Aí falou todas as características e aí ele deu uma nova característica para ele, um novo atributo. O novo atributo era que ainda retenha a sua sinceridade, mesmo havendo você me incitado contra ele. Ou seja, ele ganhou um novo atributo, depois que ele passou pela tribulação. Pode crer. Entende? Então, tipo, toda vez que a gente passa pela tribulação, a gente ganha um novo atributo. E aí, quando um cara falou isso comigo, um pastor, eu falei, mano, mas eu não aguento mais passar por tribulação, mano. Já ganhei atributo demais, eu não quero mais atributo. Aí ele falou assim, mano, mas enquanto Deus quiser te dar atributo, ele vai permitir que você passe por tribulação. Pode crer. Então, tipo, é necessário. eu não quero mais atributo. Então, tipo, Eu não quero mais atributo. Eu não quero mais atributo.